Oi gente, tudo bem? Aqui é Simone Santana. No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma pequena resenha desse esfoliante anti-sinais de Natura Cronos e eu espero muito que vocês gostem. Então, vamos lá. Esse produto eu uso já tem um tempinho já, tá? Não há nenhuma novidade aqui na minha skincare. Eu não sei se eu já falei aqui em vídeos anteriores, mas especificamente dele eu não falei, isso eu tenho certeza, tá? Uso esfoliantes faciais já tem um bom tempo que eu uso. Na verdade eu procuro, eu trato a minha pele facial já desde os 28 anos, foi quando eu percebi que eu precisava cuidar da minha pele, tá? Eu deveria ter percebido isso antes, né? Mas quando foi que eu percebi que a minha pele precisava de uma coisa assim, de um tratamento mais específico, né? Facial. Quando eu via que assim em mim, os poros tudo dilatados, abertos, aquela pele carregada de oleosidade, eu falei, gente, eu preciso que alguma consultora me ajude. Aí eu pensei logo numa consultora Natura. Eu tenho uma amiga que é consultora Natura, então ela meio que me orientou nessa coisa, né? Aí me indicou os produtos e tal. E eu uso já há bastante tempo. Os primeiros produtos de rosto que eu utilizo é o da linha Claire Skin, tá? Da Avon. E, assim, pra aquela parte de oleosidade, pra quem tem acne também, que nunca foi assim o meu caso especificamente, essa linha supri bem, sabe? Bem satisfatoriamente essa minha necessidade que eu tinha de secar espinha. Até hoje, de vez em quando quando aparece espinha, eu começo a usar os produtos da linha Claire Skin e já resolvo o problema. Mas, assim, como eu passei a ser consultora de beleza Natura, eu senti que eu deveria conhecer também alguns produtos, né? Eu poderia conhecer. E, então, eu venho apresentar aqui hoje pra vocês o Cronos Esfoliante Anticinais, tá? Ele vem nessa embalagem de 50 gramas, vocês vão acompanhar aí no vídeo, que eu vou fazer um vídeo mais próximo dele. E, enfim, o que contém? Ele contém micro esferas de bambu, tá? E ácido glicólico na sua composição. Então, eu tava lendo aqui, ó, sobre ácido glicólico, eu achei bem interessante, que realmente esse produto ajuda, né? Por conter esse ativo. Tá aqui, o ácido glicólico, ele diminui a espessura da pele, tem efeito esfoliante, propiciando clareamento e estimulando síntese de colágeno na derme. Com isso, age na reversão e prevenção do envelhecimento cutâneo, na melhora de manchas, de cicatrizes de acne, estrias, além de fechar os poros e melhorar a acne. Pode ser aplicado tanto no rosto quanto no corpo, conforme a indicação médica. É uma alternativa menos irritante do que o ácido retinóico, conhecido por agredir um pouco mais a pele, o ácido retinóico, tá? O ácido glicólico, não. Então, como que eu uso esse produto, vocês vão ver aí no vídeo, que eu tô demonstrando como eu uso esse produto. E a gente volta a se falar em seguida. O esfoliante anti-sinais Natura Cronos, ele tem uma textura fina, possui microesferas de bambu e ácido glicólico na sua composição, promove uma limpeza profunda, tá? Você deve, primeiramente, lavar o seu rosto normal, com o produto de sua preferência, tá? E com o rosto úmido, aplica esse esfoliante, fazendo movimentos circulares. Ele pode ser usado de uma a duas vezes por semana. Ele reduz também as linhas finas, estimula a renovação celular, tá? E possui uma fragrância deliciosa que promove sensação de bem-estar. Resultado é a uniformização da textura da pele, tá? Muito agradável. Complemente a limpeza da sua pele com um tônico de sua preferência. Em seguida, hidrate. É muito importante esse passo da hidratação, tá? Após uma esfoliação profunda dessa, você deve hidratar sempre, todos os dias, a sua pele. E é isso. É muito bom, gente, esse produto, tá? Eu super indico mesmo. Tá? Pele macia, pele uniforme, luminosa. Desde a primeira aplicação. Experimente. Então é isso, viu? É muito fácil de aplicar. Você escolhe uma hora do seu dia para usar esse produto, para usar esse esfoliante. Claro, você deve efetuar sempre uma limpeza, tá? Antes de usar o esfoliante. Lave o seu rosto normal, tá? E você escolhe os seus produtos favoritos. Esse aqui é um favorito meu da vida. Que é um... Ou ele é shampoo, ou eu uso sabonete líquido da linha Johnson. Tá? Que não me irrita os olhos. E ultimamente eu estou usando esse aqui também, que é da linha Cronos. Que eu super indico aí para vocês. Que é um sabonete anti-oleosidade, tá? Recém lançado pela Natura também. Tá? Muito bom para você que tem uma pele oleosa. A minha é mista. E realmente está funcionando. Estou usando e estou gostando desse produto. Tá? Mas o foco aqui hoje é o esfoliante. Tá? O esfoliante inclusive prepara a sua pele para receber os seus produtos anti-sinais. Né? A gente que tem mais de 30 anos, né? Eu passei dos 40 já. Mas quem tem mais de 30 anos, a partir dos 18 anos já pode usar produtos Cronos. E esse produto aqui serve para todos os tipos de pele. Tá? A partir dos 18 anos já pode usar qualquer produto de Cronos. Principalmente para promover essa limpeza facial, limpeza dos poros. É importante. Fica tão feio, né? Eu sou cheio de pontos pretos no rosto. Porque falta de uma limpeza mais profunda. E eu acredito que esse produto pode auxiliar na limpeza do rosto. Tá bom? É isso. Mais alguma coisa? Quer falar? Eu acho que não, né? É usar e gostar. Não tem como não gostar desse produto. Já estou no meu segundo frasquinho desse. Valor. A gente sempre consegue comprar com um valor legal aí no site, né? Da Natura. Se você não tem consultores de beleza que te atendam, você pode vir aqui no link na descrição desse vídeo. E compra lá no meu espaço. Me chama no WhatsApp que a gente faz um desconto legal pra você. Tá bom? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você já conheceu esse produto, já comenta aqui pra mim. Deixe aí nos comentários a sua impressão, né? Também sobre esse produto. O que você acha. E é isso. Um grande beijo. Fique na paz. Fique na paz.